As imagens das câmeras de segurança mostram os dois assaltantes de moto. Eles chegam, rendem os dois frentistas e os levam para dentro do escritório. As vítimas são agredidas a pontapés. Enquanto um criminoso faz a vigia, o outro vai até o caixa, de onde rouba 30 mil reais. O que chamou a atenção da polícia é que na hora de sair, o assaltante simula dar uma joelhada e uma coronhada no funcionário, que ainda avisa o criminoso que ele deixou um celular para trás. Verificando a filmagem, a gente viu que ele foi agressivo com os frentistas, mas amoroso com o caixa. Então em momento algum ele agrediu o caixa, nem mandar sair da cadeira e ajoelhar eles mandaram. Ismael César dos Santos, de 25 anos, que trabalhava há oito meses no local, disse que foi ameaçado. Sou medo, sou. Estava sendo ameaçado? Hum. Ou você ajudava ou você estava morto? Ele teria passado informações privilegiadas a Edmilson Pereira Costa, de 35 anos, que teria contratado os dois assaltantes. Edmilson nega. A droga é minha, eu vou assinar. Você não participou diretamente do assalto? Não. A droga é minha, eu vou assinar só a droga. Com ele, a polícia encontrou dinheiro e droga, onde também estava Josiane da Silva Pereira, de 19 anos. O crime aconteceu em um posto de combustíveis que fica no Macro Anel Rodoviário, na região do Jardim Itamaracá, em Campo Grande. De acordo com as informações apuradas pela polícia, a ordem para o crime teria partido de dentro da Penitenciária de Segurança Máxima de Campo Grande, de um interno chamado de Boi. Os frentistas prestaram depoimento. Este homem lembra como foi a ação dos bandidos. Partiu para o meu lado, foi um assalto. Põe a mão na cabeça e vamos para dentro. Aí chegou lá dentro, mandou nós deitar, começou a agredir em nós, chutar em nós. Aí um segurou em nós e o outro foi para dentro. Efetou o saco do dinheiro lá, do caixa. O gerente do posto lembra que o caixa era um funcionário tido como exemplar. A conduta dele era excelente. Até ontem ele era um baita funcionário, então não tinha o que reclamar dele. Os dois assaltantes estão foragidos. Qualquer informação pode ser dada pelo telefone 190.